Sejam bem vindos a mais uma parte do AKP do Malos Lâmina Escura aqui no canal do Zang. Então na última parte nós atacamos aqui a cidade de Rexowatio, né? E eu pretendo continuar agora com o exército da Trillian e com o exército do Pardec, mas eu também tenho problema com os exércitos do Khaos aqui em cima, que eu vou tentar mandar o Lobrin pra ajudar aqui, mas ele não vai chegar tempo provavelmente. Então pra isso eu tô tentando montar dois exércitos aqui pra ajudar a gente a ter uma chance um pouco maior de defesa, porque vai vir bastante gente a tacar aí. Vamos tentar não perder nenhuma cidade dessa vez. Infelizmente não tenho o Conduto das Trevas, ajudaria muito nessa batalha. Mas agora a gente pode fazer o Cerco aqui com a Caladriel. Mostrou aí a Torre de Cerco. E aqui o Ingmir pode me dar aquele apoio. Perfeito, agora você espera terminar essa torre aí e te ataca. Não tem que engorrar a casa, poderia colocar você no level 4, mas não. Coloca isso aqui pra reduzir a manutenção da galera de Corsairs. Tais instalações são usadas para quebrar e triturar a salmoura, além de estraer o sal das águas salgadas. Aqui encaro aqui as Galda, melhor a guarnição, que tem rebelião direto. O que mais poderia colocar aqui? Bom, essa construção é interessante pra melhorar a nossa renda. Tem um pouco de corrupção aqui, né? Então talvez essa aqui, porque é da Imaculada. E também tira um negócio aí de penalidade por presença de corrupção. E vai ter corrupção aí enquanto a gente vem de vizinho com os vampiros aqui. Que é uma coisa que eu não pretendo resolver por um curto tempo, né? Tá, só que então a Trillian desce aqui pra Picos Macu. E o Pardec vão pegar a Skeggy. Pra fechar a província. Eu to recrutando pela consigação das sombras, porque se eu fosse recrutar por essa aqui, no próximo turno eu ia sofrer o cerco aqui da Anhas e ela ia bloquear o meu recrutamento. Eu preciso recrutar o máximo possível, o mais rápido possível. Então, acho que agora é só me resta passar o turno mesmo. Aí, a gente tá indo pra cima aqui com malas ainda também, né? Próximo turno alcança a cidade, finalmente. A Core Hill já tá vindo com o exército cheio. Daqui a pouco surgem mais. Então, provavelmente eu vou ter que deixar o Pardec aí de Tokaia na cidade. O Malekith, ele realmente não sabe o que tá fazendo mais. Ele tava sendo bem agressivo ali com a galera ali de Norsk, mas agora ele tá perdidinho. Guerreiros do Caos, é claro, é uma guerra no inverno perfurante. Ok, normalmente eles viram uma sala, né? Mas tudo bem. Não quero acessar as tropas, saíram as minhas terras. Já que bonitinho, já dá pra ver nossos dois impérios no mapa já. QVPs que a gente começou só com uma ilha. Pacto de não agressão com selva da floresta? Não, eu não vou atacar vocês, só fica de boa aí. Ah, eles vão desembarcar no meio da província? Aí é chatinho pra mim, hein? Agora eu não consigo saber qual cidade que eles pretendem atacar, né? O Ponto de Mercadores Escravos com certeza é uma delas. Mas agora esses outros dois exércitos aí, eu não sei pra onde eles querem ir, não. Será que ele vai ter alcance pra atacar nesse turno já? Não. O que é muito bom porque eu consigo terminar de recrutar minhas unidades ali. E esse aqui provavelmente vai desembarcar em Calão de Carla. Cheguei em Rebelião, vou terminar de te matar. Essa Rebelião tá fora, devagar. Van Espíritos, Horro da Cripta. A adaga. A pardexa do Donkane. Seu senhor foi pego usando os talentos de um dos ferreiros da corte para criar uma adaga sublime. Encantada com maldições. A daga da Venturina. 90% de dano da arma. Caramba. Apunha lá o senhor. Desapareça. Desapareça. Como é que tá aqui essa resolução? Meio a meio, né? Eu disse que eu não ia tentar mais lutar essa batalha meio a meio, ou lutar não, resolver automático, porque o jogo me mata. Então deixa ela quieta. Bom, Malus. Você tem agressor de circo? Não tem, né? Vou ter que tirar você do bichinho pra gente atacar aqui. Mas tem a Medusa. A Medusa tem agressor de circo, né? Maravilha. Então vamos lá atacar o Aztec. Quase Azteca. E destruir essa facção pra depois ir pra cima do Kruger. Ok, 10 entes de magia. Uma cidadezinha customizada. Não consegui mais entes de magia, tranquilo. Fica aqui você, Malus. Minhas fantarias aqui todas. Essa cidade deles deve estar bem evoluída, né? Já que estamos num turno bem alto. Então vamos tomar cuidado com essa torre. Quem que tá aqui ainda? Vocês dois. Tá. Começa aqui. Vocês vêm pra cá. O Malus se aproxima aqui. Espalharam bem. Vou colocar os dois aqui. Eu tô com pouca magia, né? Mas... Tá enchendo rápido, pelo menos. Essa espada brilhando aí, Malus. A gente tem que pegar a espada ainda do... Por que a espada ainda tá brilhando? Pode ser a cinderá-fúria? Deve ser. É, tá bem legal o efeito, não é bem legal. Sobendo uma escada aí, Malus. Vou subir lá na outra ponta, lá. Com certeza que eles estão quase posicionados. Pra conseguir dar um suporte pra gente ali. Deixa todo mundo subir. Nem vamos nos apressar pra atacar eles. Quanto mais a gente tiver aqui, nossa, melhor. Porque eles não conseguem ficar atravessando a muralha inteira. Então, se eu mirar com uns grupos aqui, já. Cruzei a uma excelente hora pra jogar uma cova das sombras aqui, hein. Todo mundo aglomerado aqui, pô. Tá pedindo, né? Lagartinho com sombrinha. Vou poder jogar um pêndulo, mas vou segurar. Tem bastante gente ainda. Tá malus, pode começar a chutar a galera aí. Sauros abençoados. Temos sem já dar cor pra cor, malandro. Tá, vamos quebrar esse portão aqui. Vamos ver que estamos sozinhos mesmo. Ajuda aqui, feiticeira. Deixa o miasma nos salos abençoados aqui. Ajuda aqui, feiticeira. O malus, mesmo com um debuff neles aí, se os tados estarem excelentes, está apanhando o tag. Aí não pode, malus. É que esses calãs aqui... Ajuda aqui, se não dá pra jogar a cova das sombras até na muralha. É, dá. Ajuda aqui! O maluco. O maluco não parece ser uma ideia muito ruim, não. Ajuda aqui! Magrond! Moradores sem poder! Minha maluco é ansiedade! O maluco! Ajuda aqui! O maluco é ansiedade! Ajuda aqui! Vamos ver se pega bem. Eu acho que vai pegar na parte de baixo da muralha. Não vai pegar, dá legal. Quebramos já aqui? O maluco! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Baixo! Morreos! Sarros! Fora! Desejados incuriam! Eles mataram! Valeu! Masacara cứu! Não vai tiver! Ah, é porque quando ele está com a posição ele fica com bastante resície global. E aí, sem a posição ele fica fracote insी活. O Sorcero do Grosso, avançem! Estamos prontos! A batalha se torna! O Hoste Mercurioso! A carnagem espera! Vem! Vem! O Hoste Mercurioso! Vem! Os caras não querem segurar as carruagens? Vem! Vamos lá pegar os carruagens! Subir a escada de carruagem é difícil, mas vamos lá! Vem! Pega essa galera aqui que está moscando! Nossa Maga! Cova da Sombra daqui na frente onde eles estão trazendo um monte de fantaria! Vem! 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 Livra para tirar uma vida inteira da galera, é isso que eu queria! Vem aqui segurar para mim uns pontos da vida que eles abandonaram! O que é isso? A Malanar vinha pegar o Islanja que você odeia usuários de magia Dá pra gente jogar um pêndulo aqui que ele vai e vai voltar E o bom retornador também Joga uma abrição de Asgard Os debuffos aqui Agora vai atrás Másicos! 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 E os alunos estão em paz! Temos monstros agora para enfrentar... Quase ocupando a unha da cidade para abalar a liderança deles... Você está bem ferrado, volta ai... Acho que o Maranar cuida dessa galera ai... Demora para conquistar ele, meu querido... Vou trazer vocês, achei que nem precisava usar... Fica dois de vocês aqui... Dois de vocês aqui... Vamos lá para o murder... Vamos lá... Para as suas casas... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Minasmo aqui... Associação de Luta... Vamos lá... Vem... 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 Bastante monstros na guardação deles, é sempre bem difícil de lutar, mas deu certo, não tinha força para segurar as duas linhas aqui Ok, não perdemos nenhuma imunidade, excelente, vamos ocupar aqui Teótica destruída, demolei tudo isso aqui, isso que é necessário Região adequada para a gente, ou seja, vamos recuperar o exército muito bem Malos para o seu último level, vamos colocar aqui Acho que defesa corpo a corpo, você está mudando muito fácil Na verdade não, põe reposição, já ajuda também, fora a redução de desgaste ali, que é um bônus muito bom Agora é só reforçar essa região aqui, antes de ir para cima do Kruger Que ele provavelmente vai vir para cima da gente agora que a gente bateu nessa galera E o Pardec que subge-level também, coloca em... Também defesa corpo a corpo, já que ele está em uma carruagem, está na Mantícora, né? Ele vai ser bem focado Aqui o Pigsmaku, cidade principal da província Meio a meio, bom, eu não preciso mostrar assim para vocês, eu já volto aí Ok, vamos ocupar essa região aqui Bandeira de Hidgar, essa bandeira imbuída com magia da rainha Hidgar, recarte e acelera os reflexos de quem está ao redor Que passam a atacar com a velocidade e brutalidade dela Ok Coloca crescimento para a gente melhorar logo essa região aí Liderança Liderança O que eu disse aqui são para atacar o buraco Eu queria muito mexer o exército aqui já do... Do Pardegon, vai ficar difícil Câmeras de Kintex, Kintex existe desde a alvorada da história escrita Em suas câmeras repousam tesouros inimagináveis Câmeras de Kako da Lua, você é uma das cidades também que está bem vulnerável caso eles ataquem Mas... não, não pode melhorar, vai Agora... Vocês já desembarcaram... não, vocês estão no barquinho ainda aí Pode ser que vocês estejam vindo para os monolites então Olha, é até bom que a Kleria retorcida não tem tanta gente Então vem para... Aqui ele em marcha, ele chega aqui nesse turno Então se a gente ficar tipo aqui Teoricamente ele não vai conseguir atacar a gente Eu posso ir para os monolites no próximo turno Aí aqui agora eu pego... Pelo fato desse aqui ter dano perfurante é muito bom ter isso aqui Ah, eu tenho que matar essa galera aqui que eu não matei Ponto de mercador de escravos... não... É aqui eles vão atacar nesse turno mesmo Eu vou tentar pegar aqui mais um Corsair, sei lá Vai dar tempo né, mas só para ajudar a gente a defender Bom, aqui já dá para a gente atacar Penhasco Negro Mas nem preciso lutar, porque é só para evitar um circo repetitivo Então eu construí mais um Atoic para ajudar a gente Que é o resolvo automático mesmo e eu não perco tanto tempo de vídeo para lutar a mesma batalha Batalha de cerca é praticamente igual se não for o mapa customizado E eu tenho quase certeza que Penhasco Negro não é customizado Deixa eu só checar antes de eu não falar besteira É, é mapa normal Já tivemos umas batalhas boas contra a Orcs também Liga de perder essa aqui Ahn... só checar se eu não esqueci de mexer alguém Pardec, eu acho que eu vou tentar buscar o Corsair com você Ele vai querer vir tentar pegar o Skaggy Aí a gente embosca ele Então vocês ficam aí mesmo Tugin já mexi, Twerne está recrutando Lobrin está chegando Mulvar Nenhuma ameaça aí né Pode melhorar esse daqui e esse daqui também Rebelião, onde? Salão das Bruxas, de boa Aqui coloca crescimento e renda gerada para os escravos Pede mais escravos Porque aqui tem ouro Vai dar bastante dinheiro Mas Damage, quantos dados você tem? Quatro? Ou seja, essas três E... Parruac, porque eu não tenho visão Ok Nossa senhora ali consegue Bater no que sobrou dele tranquilamente Corriu, subiu Mas Damage chegou aqui do nada Com uma penca de rendimento renomado Eu não ia mexer o Pardec né Porque eu não achei que ele estava recrutando Mas surgiu esse exército aí de rendimento renomado Então vamos ter que fazer alguma coisa Olha aqui, ele bugou a programação dele Ele só vai de um lado pro outro É triste É triste Só meus inimigos que nunca atravam Estreio mas a U de não ter atacado no mesmo turno Não sei se ele está cheio de monstros Não sei se ele está cheio de monstros Eu nem consegui guarnição ali ainda Vamos lá, servos Mata Prolis Fez o cerco aqui Caronticar Até que agora eles se espalharam mais pelo menos Ou não, vai vir dois exércitos aqui Acho que a porta está descendo para bater no lobby Eu não sei Esse aqui está indo para Torre negra lá em cima Ou os monolitos Deixa eu ver como está aqui a resolução automática dessa bagaça Tecnologia pesquisada Caminhada na escuridão Nem todos os caminhos precisam ser enxergados para serem trilhados Aumenta a velocidade aí das Elfas bruxas, guarda negra, carrascos e irmãs da aniquilação E mais 10% de movimento de campanha para todo mundo Rebelião aqui Conforme previsto Rebeliões eminentes para todo lado O que eu posso pegar que me ajude aqui com esse problema de rebeliões eternas? Tem esse aqui que me dá ordem pública, pega aqui Então, Twern Só consegui clicar em você porque o cara entrou na cidade aí Certo, mestre Obviamente que o jogo quis me matar né Então a gente espera para ele lutar dentro da cidade Não tem problema nenhum Não consegue segurar com o tempo Não consigo ver Ah, nosso experimento acaba no próximo turno, que maravilha Ou seja, se ele não atacar a gente a gente vai ter que Ir para cima em campo aberto mesmo Que vai ser uma maravilha Tá, monolitos Vamos ficar dentro dos monolitos aqui Vai que eles atacam aqui Que eu estou achando que vai acontecer Não Vem, noble de Nagarov O noble de Nagarov Eu vou destruir Duas Toys Vamos só pegar aqui a cidade Sim Demo Nefesto Filme de Ali Pode deixar essa daqui Tira essa daqui Tira essa Pode deixar essa Esse aqui é de feiticeira Pode deixar Agora Se a gente pedir paz com o gringo Provavelmente ele vai aceitar E eu posso focar a guerra contra os anões Porque aí ele vai querer brigar com os anões aí para ganhar poder Caramba, quatro Aí não é meu problema O que eu queria pegar dele eu já peguei Caladriel Coloque a armadura Ingmir Acho que eu vou trazer você aqui Para atacar esses vampiros aqui Porque essa região está espalhando corrupção e está me enchendo o saco aqui Certo Vamos vir aqui Ainda bem que eu vi porque eu nem ia lembrar nem Fena que estava sem muralha aqui Foi em level quatro da cidade aqui em cima Construímos caixa de cavalaria aqui Aqui coloca essa daqui, a de sombras né, padegão, tô com medo de colonizar a Toei Dourada e aparecer o Kruger pra me atacar no turno seguinte, quando eu estiver sem exército, não é um cenário tão impossível então pra isso eu vou pegar aqui um senhor qualquer que vai colonizar pra mim lá depois Falando das bruxas, vou melhorar aqui essa guarnição pra nossa Toei ficar melhor, vamos trocar esse daqui pra reduzir a manutenção depois Estrada já temos? Não. Então vamos tirar... não, pode construir aqui mesmo Perfeito, melhor esse daqui Se ele tá com os monolites, minhas torres estão boladíssimas, evoluídas, espero que eles façam isso E cara de cara no próximo turno tá level 4, então se der tempo também seria maravilhoso Ahn, nenhum rito que possa me ajudar, Lobryn, eu não mexi você né meu irmão Assim, não vale até pra você fazer nada, mas talvez você chegue pra dar um apoio de... com suas habilidades nas batalhas Que eu realmente tava esperando que eles fossem aparecer agora Melhor esse aqui porque eu não quero perder a Bigorna do Val, uma cidade que reduz muito a minha manutenção Agora o problema do Masda Mundi aqui, que eu já tava esquecendo também O que que ele tem aí? A gente conseguiu até a guarnição já né O exército dele tá minúsculo pra falar a verdade Sozinha eu não tenho que fazer nada Na verdade sozinha eu tenho que fazer muita coisa, mas não conta com essa guarnição que a gente tem Que ele não tem que fazer nada Eu vou descer aqui pegar o porto salteador dele então O exército do Tzotec aqui também, vem pra cá Quantos instruídos a gente segura aí? Quatro? De boa A guarnição até aqui tá com bastante vida, então o Chakwax também vai ser um problema de matar, mas... O momento que a gente ataque é que essa cidade pegue no próximo turno a outra aqui também, dele, de volta, não vai ter problema nenhum Desencrote da Aurora... Não, acho que vou guardar o crescimento Tem alguém que eu não mexi? É muita gente Malus não é pra mexer mesmo, Ingmar já mexi Fica aí nos monolitos, recruta mais uma dessa Uns espadas noturnas aqui agora É só uma certa coisa pra tapar buraco enquanto a gente... Briga com o Carlos aí, depois eu vou expulsar todo mundo Mesmo eu conseguindo manter outro exército Encerrou o cerco, vai em cima de mim Usou marcha Vai se esconder... Brejo-Burgo Ele sabe que ele ia se ferrar se ele ficasse aqui Ele ia perder duas Duts pra ganhar uma Vamos acordar aí, Malekith, por favor Vamos ver... Winceyland foi destruída Pacto de inagressão, não... Daqui a pouco a gente conversa sobre esse pacto de inagressão aí Vamos lá, servos do caos O que vocês tem pra mim? Ataca a cidade aí, vai Não faz eu lutar em campo aberto não, na moral Mesmo vocês Ah, eles vão atacar no mesmo turno Monolitos? Ok Você? Não sei Garota exército, por favor, me ataque Não vai atacar, vai fazer lutar em campo aberto, que maravilha, né? Por que adianta ter muralha? Caracxorne Estrito Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa Passou várias turnas em povoada com baixa ordem pública Rebeliões sem parar Vou ter muita batalha de rebelião pra lutar aqui Mais uma resolução 66 Meia com o claro Por isso que eu quero deixar minhas torres tudo leve ao máximo Porque eu quero ver o jogo falar que é 66 na resolução Só tem que ficar atento aqui com os suprimentos, né? Mas normalmente a rebelião ataca antes Próximo turno de alcança ali Tá Ardek Se a gente atacar Porto Salteador Mazda Mundi vai recrutar mais gente no Berajoburgo Se bem que onde que ele está recrutando? Porto Salteador não tem nada de construção O Sotori do Sotek tem a forja Que já ajuda ele a recrutar uma das melhores Então nós vamos deixar A bandeira da Iriga Pode colocar pras irmãs da aniquilação Perdi uma Elfa Bruxa, não sei como Obrigado jogo Sempre bom Recruita mais um deles pra trovar buraco Enquanto isso Parasita Paradeia que ataca o Porto Salteador Caraca, a Carabes perdeu a vida inteira aqui É muito engraçado esse jogo É muito engraçado esse jogo Se você caga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clarividência Mas a força bruta Sempre será necessária Conquistou vitória sobre os homens lagarto Várias vezes A vitória dele é se lutar contra eles Tira isso daqui Seu último ponto Coloca Sadista É possível sentir muito prazer Com a humilhação e sofrimento dos outros Esse indivíduo por exemplo Aprecia muito essas sensações Não nos afeta Hummm Calado Gael Pra onde vou mandar você agora? A gente poderia ir pra cima dos anões Realmente Só que eu não sei se é isso que eu quero Estrada seria muito boa Mas vamos pegar isso aqui Pode pedir mais escravos aqui também Por isso que tem ouro Então vai dar bastante dinheiro A gente pode melhorar seu exército aqui Com as alfas bruxas No lugar desses espaços noturnas Estamos com um monte deles aqui mesmo Tira mais dois Cara Casgal pode melhorar essa daqui Pode pedir mais escravos também Você tem joias Crescimento aqui Ah é, uma coisa muito importante Que eu tenho que lutar Aquela batalha capa aberta Senão eu vou perder meu exército inteiro Então do Ernie Não vai ser fácil Nem um pouco Mas a gente tem que tentar Ok Vamos tentar lutar aqui Essa é a segunda vez que estou tentando lutar essa batalha Porque a primeira vez que estou tentando lutar nessa floresta aqui Mas não dá para enxergar um palmo nela Porque está batendo uma puta sol aqui Nessa região Está escuro aqui Todos os dois exércitos usam uma armadura preta Então realmente não dá para fazer isso Então eu vou só colocar as unidades aqui para emboscar aqui E vou tentar colocar a formação toda aqui Porque não dá E aí quando a chance surgir a gente vai sair correndo lá Flanquear as infantarias deles A minha alfa bruxa vem para cá Vocês vem para cá Vocês aqui Sombras aqui A minha alfa bruxa vai vir para cá Minha cavalaria vai andar aqui pelo mato Para pegar aquele canhão deles Seria muito bom se eu conseguir encaixar essa magia aqui agora Não dá muito dano né, mas estrutura de glomerados Não dá nada ali né, eles são resistentes pra caramba Eles estão trazendo aqui uns cavaleiros do caos para brigar com o meu herói A gente já vai dar uns tiros neles aqui então É que estão tão dispostos a vir matar a gente A gente tem dano perfurante com as sombras então já ajuda bastante Vamos tentar cercar essa galera deles aqui Estão tentando focar no meu general né, eles não são bestas Tô tomando tiro do canhão deles já Vem aqui A você vem aqui Você vem aqui Você pode comandar esse gigante do caos aqui Minha general sai de perto Minha general sai de perto Não consigo tirar minha generadora ali Vai morrer desse jeito né meu querido Então é que ele vai nos afirmar Vamos tentar obrigar a todos O Aqui, aqui, segura aqui. Vamos ver se eles estavam mortos caramuças, foi um erro. Tentar derrubar esses cavaleiros dele o mais rápido possível. Eles já mataram ele ou não, ele fugiu. Tirando os gigantes. Tentar derrubar, matar, matar. Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Truchy, avançando! Atirem ao Nenhor! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Masa que é bom ter a maior parte dos arqueiros, porque eu imaginei que eles iam fazer o surco. Inocente que sou. Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar. Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar. Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Tentar derrubar! Há horrendos! Lan резando para derrubar! Meu blend de carros! Temos o ombro do malha. Passa! 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 Vai! Sem desculpa! Simplesmente! Entra! Predator! Descubra! Descubra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou tentar jogar meu general para segurar eles aqui Agora enfrentar esse exército do caos em campo aberto? Não tem como não Se eles fizerem isso nas outras cidades também eu estou ferrado Vou perder uma galera, só porque eu estou com meu exército longe eles decidirem não fazer o cerco Tem que controlar esses manuals aqui porque vocês não sabem usar o modo escaramuça Essa é a minha esperança aqui sombras Minha única Agora vocês vão ter que fazer um milagre a coisa que dá certo E aí 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 Não sei se eles foram pegos... Persegue essa galera aqui para mim... Mirando esses Cavaleiros do Caos aqui... O Gigante do Caos também voltando... Um corre para cima, outro corre para baixo... Só dá para correr para um lado, mas vai lá... A gente está atirando os escolhidos aí... Tenta acertar essa galera aqui... Guerreiros do Caos deles morreram... Eles estão vindo para cá... Flecha neles... Agora a gente vira porque eles vão correr... Flecha no Kangol... Recua aqui... Vocês são bons, mas calma... Se contém a emoção... Deixa os Cavaleiros lá perseguindo... Coloca aqui... Cavaleiros do Caos, sai daí... Cavaleiros do Caos... Eu estou entrando para o Caos já... Só 300 de vida aí gente... Vai lá, vocês conseguem... Vem para cá vocês... Vai perseguir essa galera aqui... Atirando essa galera aqui... Ali morreram... Atira aqui... O General dele está bem ocupado... Então não vai fazer nada... Flecha nesse Gigante do Caos aí... Flecha aqui... Tranquilo... A gente tem munição para caramba ainda para matar eles... Perdi meu General, mas tudo bem... Ele estava aqui já como sacrifício para defender a cidade... É isso aí... A gente vai conseguir defender velho... Atira aqui... Persegue aqui... Mataram o Gigante aí... Mataram... Atira aqui nos Cavaleiros do Caos... Achei que eu ia perder... Já ia ficar puto de novo... Porque eu ia perder a cidade de novo... Porque foi maior trabalho... Para pegar... Vai fugir uns Cavaleiros do Caos ali... Então eu não vou conseguir matar o exército inteiro... Eu acho... Então deixa o Senhor deles vivo... Foca aqui em outra coisa... Eu não preciso... Quinze vivo ainda... Bom... Vocês tem alcance... Vocês só não atirem em movimento... Mas... Tudo bem... Quantos temos aqui? Três escolhidos... A gente até alcançou aqui... Dez... Nove... Talvez até tenha dado para matar o exército inteiro deles... Só que ficou o General vivo... Porque eu deixei escapar... Porque eu achei que esse Cavaleiros ia fugir... Mas de boa... É melhor ele machucado que um... Exército com um Senhor de vida cheia... Tudo bem... Foi muito boa até... Ok... Vamos pegar os escravos aqui... Sobrou só quatro unidades... Quatro unidades que eu consigo matar... Atacando eles de novo... Só vou precisar colocar um Senhor no exército aqui... Então pode ser... Hum... Pode ser você... Então vou atacar eles de novo aqui... Para ter certeza que eles vão morrer... Só resolver agora... Muito bem... Temos alguma bandeira aqui... Aparentemente... Confesso que eu não acreditei... Mas deu bom... Hum... Ferenesi... Dando perfurante... Força de arma aumentada... Tira e defesa corpo a corpo... E dá uma liderança... Põe para uma sombra aí... Alguns guerreiros não se importam com a própria segurança... Transformando-se em um furacão de destruição... E violência desenfreada... Eles estão fazendo um circo lá em... Cara, onde o cara... É... Bom... Já vimos que a estratégia das sombras... É muito válida... Então... Vamos pegar mais sombras... Esse exército está bem fraco... Eu não vou mandar você atacar aqui não... Tá... Esse cara aqui... Será que a gente consegue brigar com ele? A gente tem cavalaria... Tem infantaria... Tem monstro... Um cara... Se não aparecer mais... A gente consegue... Hum... É... Acho que eu mandei conseguir um negócio ali... Que eu não deveria... Porque eu não tenho dinheiro para colonizar aqui... Se bem que eu não tenho alcance também... Mas está tudo certo... Aqui... Essa situação do Madamundi... Só no próximo turno para a gente resolver... Quem subiu de level aqui... Que eu não vi... O senhor novo lá... Coloca a patrulheira em marcha... Para se movimentar mais longe... Passemos o turno... Muito bom... Muito bom... Faltam só três exércitos... Três? É... Três... Tem um no mar... Um em canal de cara... E o outro em monolitos... E aí tem que torcer... Para a galera lá... Conseguir bater no Arkham... Acho que eles conseguem... Mas eu acho bem provável... O Arkham aparecer na... Opa... Do nada aqui... O Alastar... Surgiu do... Ah... Porque eles fizeram a confederação com... Com Teclas... Faz sentido... Aí complica um pouco... Minha situação aqui... Difícil cara... Tem que lutar em muitas frontes... E meus aliados... Não presta... Obrigado... Malekif... Por favor destruir a rebelião para mim... Também né... Haja corrupção... Circulando aí... Agora é só deixar os orcs... Se matar com os anões aí... Não tem nada a ver... Com essa história... 3 mil por paz... Aceito... Não vou atacar vocês agora... Tão cedo mesmo... Foca aí... Para brigar com o Caos... Para mim... Se o Império não bater nele... Os vampiros... Tem que bater... Mas o Caos... Está bem forte ainda... Quase... Meio a meio... Comparado comigo... Vamos lá... Servos... O que vocês tem para mim agora? Opa... O Cerco de Carão de Car... Então vocês tem bastante... Fantaria... E 5 canhões... Caraca... Não garanto que eu vou conseguir não... Mas vamos lá... Nós vamos fazer eles... Vá... 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 Ok... Os canhões... É uma prioridade... Então eu vou tentar... Derrubar eles com as Harpias... Assim que abrir uma brecha lá... A gente já pega o primeiro que fica sozinho... Ahm... O Lança Setas também... Talvez eu até consiga acertar um canhão deles... Tem 4 aqui... Então eu vou colocar o Lança Setas aqui... Já tem alcance daqui... Excelente... Ahm... Eles vão provavelmente tentar destruir uma parte da muralha... É bem provável... Provavelmente bem provável... Excelente Frasang... O 6 fica aqui atrás... Tá tirando as fatarias que vão vir... Corsair do Arcanegra... Não deixa 2 de cada lado... Por enquanto... A Alfa Bruxa fica aqui... Ahm... Lanças Pavorosas ficam aqui no portão... Não sei se eles vão conseguir passar... Ficou também... E... Acho que é isso... Todo mundo pronto... Vamos lá... Eu já tenho um canhão deles livre ali no fundo... Vamos pegar ele... As torres... Lança Setas... Todo mundo... Nos canhões... Cada um tem um canhão diferente aí... Felizmente você não alcança nenhum... Então... Mira aqui nos... Guerreiros do Caos dele... Ele tem um monte... Estão atirando todos na muralha aqui... Sem problema... Estão devolvendo fogo... Talvez nem precisa mandar todos os arpias aqui... Vamos mandar só uma... Em grupo ali... E a outra aqui... Acho que eles estão trazendo aqui uns... Guerreiros do Caos... Para defender... O Caos não foi destruído... Como é que está a vida aqui? 59... Simplesmente. Trabalhando todos os Gruriores... O RS... Longemos irrer... Vem por aqui... V 섞oses... Mirando imp happidos... Mirem qualquer coisa... Será que me conseguirem... É isso aqui... Dá um susto neles aqui, tem como? 90% Vamos pelas muralhas, não deu tempo Vem muito escolhido aqui Elfa Bruxa, vem pra cá do outro lado A situação está mais crítica, vocês também vêm pra cá Vocês aqui também vêm pra cá Agora arqueiros precisam seguir aqui Pode voltar vocês aqui atirando esses escolhidos Atira aqui na lateral desses escolhidos aqui, tem um monte Deixa eu ver Corsairs Slash, matem Igor da batalha Luki Para destruição Para os reis Vamos ver com esse canhão aqui que ele está sozinho Mais uma margem em área aqui dessa galera Senhor inimigo ferido Estão tomando tiro na lateral aqui Vem pra cá então, ali está sob controle A lança seta dando apoio aqui no meio vai estar Fácil de contragolar a situação Tá, o que que tem no portão aqui? Um gigante? Tá, temos um lança seta, uma seta não Temos uns lança favorosos aqui pra cuidar Corsairs Posso descer um de vocês aqui pra ajudar a derrubar ele mais rápido Vamos fazer isso Vocês persigam aqui Até parece que o portão está dando muito zoom Mas vocês sabem que Batalhas que estão com muita coisa em jogo Eu fico tenso de ficar parando pra ficar olhando a batalha Ok Tiro no gigante A galera está fugindo aqui Não deixa Tá correndo aqui a maioria deles Batalha está ganha É isso aí Um abraço Caos Não foi dessa vez Arpias Pega aqui Aí temos 12 14 Tira 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 A torre aqui está cheia e tudo é disponível, então eles conseguirem escavar porque a torre aqui desativou. Um gigante, deixa ele para lá, vem pegar essa galera aqui. Morreros de misericórdia! Destrua! Pegue essa galera aqui. Uma acelerada aqui enquanto a galera persegue. Mas pela quantidade de canhão e infantaria eu fiquei com um leve cagaço que não ia dar isso aqui. Não foi suficiente para fazer sumir a unidade, mas está bom. Não sei os dois esses guieiros do caos aqui, que eu não sei onde eles estão presos, mas eles estão em algum lugar aí sem poder andar. Vitória heróica, muito bom. Ok, vamos escravizar. Muito bom. Vai aparecer uma rebelião do caos ali também cara onde cara, o que não é muito bom. Lobrin... Bom, eu confio que a resolução automática não vai querer matar vocês inteiros, né? Para dois corsários eu consigo arcar, para ganhar o deserto inteiro. Muito bom, Lobrin. Você é zica, mano. O cara é o Ghurud e a batalha de rebelião. Já volto para vocês. Ok, vamos transformar os escravos. Beleza. Bom, gente, o vídeo já está enorme. Acredito que já tenha passado até de uma hora e eu acabei me empolgando aqui. O que é isso aqui? Vitores da dor. Soldados de patente baixa resolveram elaborar novos escravagantes métodos de tortura e agora os praticam sempre que podem. Afinal, um prisioneiro coagido tem muitos segredos a revelar. Como era de se esperar, a renda dos sacos e pilagens aumentou em toda facção. Ok. Então, agora só temos aqui o probleminha dos monolitos para resolver, né? Engenheiro, rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Seja presente nas regiões e acompanhe o andamento das construções. Este grito, os regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Ok. Bom, então vou encerrar essa parte por aqui, gente. Na próxima parte a gente termina de matar aqui os servos do caos de novo. Espero que pela última vez, que é bem chato ficar enfrentando o chamado de Doomstacks, né? Que fica aparecendo vários exércitos em cima de você em um único turno. Que é o que acontece na campanha do Vorz, que eu acho horrível também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malus. Lâmina Escura. Até a próxima e falou!